O ditado, ele é um assunto meio controverso. Algumas pessoas amam, fazem bastante, outros odeiam, não fazem nunca, né? Como tudo na vida, a gente tem que saber aplicar. Uma coisa mal aplicada, ainda que seja boa, ela não vai trazer benefícios, às vezes até traz algum malefício. Mas, eu gosto muito do ditado, vejo muitos benefícios, então acho que vale a pena a gente só ter um pouquinho... Não é difícil? Só um pouquinho de consciência, a hora que a gente está aplicando o ditado, para que a gente colha benefícios para as nossas crianças. Quando a gente faz um ditado para uma criança, olha quantas coisas a gente está trabalhando, né? A gente fala uma palavra, ela vai ter que buscar na memória dela os sons que a gente está falando, ler a quantidade de sílabas, segmentar aquilo na cabecinha dela, a hora que ela transcreve para o papel, né? Geralmente, as crianças têm bastante dificuldade nisso no começo, né? Aquela criança que pula a sílaba, né? Isso é a primeira e a última. Então, o ditado, ele vai trabalhar todas essas questões fonológicas, né? E a correspondência do fonema com o grafema, puxando apenas da memória, trabalhando direto na memória da criança, né? E isso é um benefício absurdo, é muito benéfico para a criança fazer esse exercício, né? Fazer essa correlação apenas ouvindo a palavra, traduzindo aquela palavra, né? Aqueles fonemas em grafemas na cabecinha dela e passando aquilo para o papel de maneira ordenada. Além disso, você está trabalhando aspectos ortográficos, né? Como é que era essa palavra? S com som de Z? Esse som do LH? É X ou SH? Será que é com dois S ou com um S só? Ela vai passando por vários processos durante essa escrita, né? De crivo, né? De memória, né? De coisas que ela lê e agora vai escrever, né? Se ela lembra como é feita a escrita dessa palavra, quais são os sons que correspondem, mas também qual o som adequado, né? Então, a gente tem o X que faz o som de S, a gente tem os dois S, a gente tem o S, a gente tem o C cedilha, qual que vai entrar aqui? Então, dentro do léxico dessa criança, a gente vai exercitando essa escrita para que ela escreva melhor. Mas acontece que quando a gente aplica esse ditado de uma maneira alegreana, assim, né? Só por fazer ou sem a seriedade que se precisa, a gente pode acabar atrapalhando, né? Quando a criança escreve, ela acaba criando ali na cabecinha dela, imagina que é uma palavra nova, né? Então, ela está escrevendo, ela está criando ali ligações dos seus neurônios que vão escrever aquela palavra daquela maneira, né? A criança que escreve a casa com Z, por exemplo. Se você não faz a correção daquilo, aquilo vai ficar, ela vai entender, o cérebro dela vai memorizar que a casa se escreve com Z. Ela vai depois, ah não, a casa é com S em outro momento, né? E ela vai escrever com S. Mas no momento que ela estiver escrevendo depressa, ela vai escrever com Z, porque aquela primeira ligação neurológica já foi feita daquela maneira, né? É o caminho mais curto. O nome desse fenômeno é imprinting e a gente precisa lembrar que ele existe, que ele acontece, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Só fazer o ditado e não corrigir, não fazer com que a criança corrija, apague e escreva algumas vezes a palavra que ela escreveu errado, da maneira correta, para que ela memorize corretamente. Isso pode atrapalhar. Então, um dos malefícios do ditado, por assim dizer, é quando a gente aplica mal, né? Então, vamos ver como é que a gente aplica bem o ditado. Então, vamos lá. O ditado, ele não é para dificultar a vida do seu filho ou ser uma tarefa muito difícil, nossa, e agora sai que você está errada, nada disso. Ele é uma tarefa que vai servir para um propósito. Então, o meu propósito é reforçar aquilo que a gente está estudando, por exemplo, né? Então, nós estamos estudando o dígrafo CH, que faz o som do X, o som do X. Eu quero que ele grave que algumas palavras, quando faz SH, não é com X, é com CH, e ali eu vou passar uma lista de palavras que tem CH. Eu vou deixar isso explícito para ele. Eu não vou misturar CH com X, né? Eu vou falar para ele. Todas as palavras que eu vou ditar para você agora, elas têm CH quando faz o somzinho do SH. Então, ele já vai ter aquilo predeterminado para ele, e ele vai trabalhar com essa premissa que você passou. As palavras que eu vou escutar se escrevem com CH. Dessa forma, eu estou usando o ditado como uma ferramenta para que ele grave o som e para que ele tenha um léxico de palavras já na mente dele, que são escritas com CH. Então, ali ele vai já ter palavras pré-selecionadas que ele vai escrever, ou seja, mais facilmente ele vai lembrar que aquelas palavras são com CH, porque ele já fez escrito aquilo, que grava-se mais do que somente lido. E a partir dali, então, você vai estar trabalhando o ditado com um propósito específico. Tipo, teve um léxico de palavras que fazem CH, que é o objeto do nosso estudo. Estou trabalhando S e dois S's, R e dois R's, por exemplo. Ah, vou fazer misturado, então. Então, quando a gente escutar o som do Z, que o S entre as vogais faz o som de Z, é um S som. Quando não for, serão dois S's, né? Entre as vogais, eu preciso do som do S. Eu tenho que dobrar o S, colocar os dois juntos. E aí, você vai fazer uma série de palavras com um S e dois S's intercalados, misturados, enfim. Então, aqui ele tem esse crivo da escuta, né? Então, ele vai ouvir, é som de Z ou som do S mesmo? Se é som do Z, então é um S só. Se for som de S, serão dois S's. Então, você já colocou um objeto de dificuldade, misturando dois temas, mas ainda dentro de um propósito estabelecido, que a criança é capaz de discernir ali com alguma facilidade. O ditado tem que ser corrigido imediatamente. Então, se for possível, até... Ah, escreveu a palavra, deixa eu ver. Ah, vamos ver aqui esse sonzinho, ó, como ficou, né? Você escreveu pássaro com S só. Então, vamos ver como ficou. Pá-sa-ro. Tá certo? O que que tá errado? E aí, a criança já corrige, tá? Ela pode apagar e escrever, ou ela... Melhor ainda, apagar e escrever e escrever novamente na frente, porque aí ela vai reforçar aquele intuito de que pássaro se escreve com dois S's, por exemplo, nesse exemplo que a gente tá trabalhando. Por exemplo, crianças mais velhas, né? Já passou essa fase, né? De alfabetização, onde você tá trabalhando ali esse som, essa correspondência, fazendo esses ditados específicos. Você pode trabalhar ditados de textos, de parágrafos, né? Como é que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de usar de algum livro. Então, a criança está lendo esse livro. Um livro curto, né? Num dos meus livros de capítulos. Pode ser TC também, mas vamos lá. Um livro curto. E aí, eu vou selecionar desse livro um parágrafo e eu vou ditar esse parágrafo pra ela. Então, ela já leu, né? Ela já viu a pontuação. Ela já ouviu a entonação. E agora, você vai ler pra ela ditando e ela vai ter que fazer essa correspondência das vírgulas, do ponto, do ponto de exclamação, né? Então, da própria estrutura da frase, né? De passar de linha, né? De deixar o espaço de parágrafo, letras maiúsculas e minúsculas. Enfim, usa seu ditado pra isso. E, novamente, terminou o ditado, terminou o exercício, precisa ser feita a correção. A criança precisa identificar onde ela errou e precisa corrigir. Corrige, escreve novamente as palavras que está errando, né? Acha ali onde o erro foi feito e faça a correção imediatamente, assim que o ditado termina, tá bom? Quando é que o ditado é ruim, portanto? Quando não há correção, quando não há um objetivo, né? Então, é uma escolha totalmente aleatória de palavras, sem razão de ser. Então, eu não vejo porquê fazer esse ditado. Não tem correção. Então, também não tem porquê fazer esse ditado, né? Se você tem um objetivo, treinar uma estrutura, treinar um certo fonema, treinar um certo tipo de palavra, né? Então, você tem um objetivo, você vai corrigi-lo no final e a criança vai fazer a correção. Um ditado por ditar, um ditado sem objetivo, um ditado de palavras escolhidas completamente aleatórias. E um ditado onde não há correção, então, ele traz mais malefícios do que benefícios, né? Então, a criança não vai saber se ela errou, se ela acertou, o que ela precisa corrigir, se o som era aquele mesmo e acaba ficando por isso mesmo. Nesse caso, inclusive, a criança pode memorizar de uma forma errada, uma forma errada de estrutura de frase, uma forma errada de escrita da palavra, né? E memorizar aquela ortografia incorreta, aquele formato incorreto e aquilo vai ficar o padrão para ela. Então, se você não tem um objetivo, né? Com o seu ditado e não tem a intenção de fazer correção, é melhor não fazer, porque aí você pode incentivar o erro, né? Então, ditado, escolha o seu tema, escolha o seu objetivo e faça a correção sempre.